Estou aqui na cidade de Palhoz, no supermercado sul do Rio. Gente, o supermercado sul do Rio realmente é uma qualidade em infraestrutura, atendimento e serviços. Podemos olhar nossas lojas, graças a Deus são quatro lojas, mas muito bem instaladas dentro do município de Palhoz. O diferencial aqui é o atendimento, é a qualidade, tanto na hortifruti, na padaria, no açougue. A nossa carne, nós peguemos direto do frigorífico, que é o único mercado na Grande Florianópolis que desossa carne, se chama o supermercado sul do Rio, que tem a melhor carne, mais fresquinha da Grande Florianópolis, é o supermercado sul do Rio. Olha, 31 anos de história, realmente não é para qualquer empresa estar com as portas abertas e ir atendendo a você de Palhoz. Tem certeza que a gente sempre tenta pensar no lado do nosso freguês, não na parte da gente, mas na parte do nosso freguês, que a gente dá todo o conforto para eles poderem sempre chegar aqui e sentir-se bem. Então está aí, é só aproveitar, não é isso, Sr. Lincoln? É isso aí, vim aproveitar nossas promoções, que toda semana nós temos uma promoção diferente uma da outra. Então aproveite, vem para cá. Vem para cá, vem você também. Vem para cá, vem você também.